Sextou, vamos tomar nossa cervejinha de sexta-feira né meus amigos, pra quem não, pra quem chegou de fora aqui no canal, toda sexta-feira a conversa é tomando uma cerveja, hoje eu vou de estelinha, enfim, toda sexta-feira aqui no canal ficou um dia livre tá, se você chegou por aqui agora e não tá sabendo, toda sexta-feira a nossa conversa não é só sobre guitarra, viaja um pouco, é só porque eu comecei a gravar vai ter barulho, é sempre assim, dá um golinho né, eu falei semana passada que eu queria falar hoje a respeito dessa coisa de eu fazer 50 anos né, mas na verdade aconteceu que eu resolvi que no domingo eu fiz um cerveja com guitarra extra, falei a respeito disso, coloquei lá um pedacinho da jam, se você não viu, volta aí nos vídeos do canal que você vai encontrar no domingo, eu postei esse vídeo, aí hoje eu surgiu outro assunto referente a isso, porque eu vi notícias, eu vi um pessoal reverberando aí a notícia de que o Matheus Assato teria teoricamente dito que ia desistir da carreira, apagado o Instagram, coisa assim, eu na verdade conheço pouco do Matheus Assato, não quero na verdade a ideia desse vídeo não é entrar nesse assunto específico, digo logo, porque eu não sei muito do assunto tá, mas me chamou atenção não pela questão dele, que claro que a gente sente, mas como eu não tô a par da história eu prefiro não comentar, e sim puxar o assunto pra coisas que eu posso ser mais, como é que eu posso dizer, coisas que eu conheço mais né, sobre mim por exemplo, que é o que a gente faz aqui né, é quase que o meu psiquiatra falar aqui na sexta-feira com vocês, o meu psicólogo na verdade né, mas também cara, tem a ver com algumas das coisas que eu ouvi né, do que cada um, do que eu fui, porque essas coisas vão chegando pra gente por causa do algoritmo do YouTube né, os assuntos que estão em alta, naturalmente como o assunto tava em alta essa semana, eu não toquei no assunto até passar um pouquinho alto disso, bom, antes de começar, deixa eu só fazer uma chamada pra vocês aqui né, pra quem não sabe, chega lá na lojinha de guitarra com cerveja, que eu tenho os ebooks do canal, são curadoria de repertório pra você que tá estudando guitarra, pra você que tá interessado aí em sacar de blues, tem um roteiro bacana de estudo, cada ebook desse tem uma seleção massa de blues, com links pra um tutorial que eu encontrei, pra cada musiquinha, com links pra letra, link dicas de como você tocar a música, ó, muito bacana, pra você saber tudo desses ebooks, corre no link da lojinha que está na descrição desse vídeo, você pode comprar esses ebooks via Paypal, que é cartão de crédito normal tá, qualquer cartão, incluindo o Hyperiel, que o pessoal às vezes fica em dúvida né, pode comprar no Pix, pode comprar depositando no banco, na caixa em qualquer lotérica tá, todas as informações estão na lojinha do guitarra com cerveja, chega lá, dá uma sacada, inclusive se você tiver vontade de apoiar o canal, dar uma força pro canal, essa é a maneira, chega lá, compra, tem inclusive um pacote legal dos ebooks agora, com os três ebooks por R$ 36,70, tá certo, e bom, na sexta-feira eu não costumo estender muito essa nossa propagandinha básica aqui, corre pra lá, pelo link que você vai encontrar, hoje tem mais um pedacinho da Jam, antes da gente continuar a conversa, como vocês sabem, semana retrasada eu gravei uma Jam Session com minha banda, pra gente compartilhar aqui no canal mesmo né, apesar do som ter saído estourado, tá, a maneira que eu pude o celular ali não funcionou, a gente vai corrigir isso na próxima, esse som tá estourado ainda, é da primeira Session, eu tô chamando de guitarra com cerveja Sessions, e nessa Session a gente fez, gravou algumas músicas que a gente toca há muito tempo já, músicas que existem, a gente só mudou a letra ali, mudou, pra não ficar uma coisa de direitos autorais, entendeu né, perfeito, é uma Jam Session, com todos os erros, todos os acertos, eu vou colocar mais um pedacinho pra vocês hoje, e depois eu não coloco mais, depois eu vou colocar a Session completa, completa não, pelo menos as partes que interessam pra gente curtir né, essa semana eu faço uma edição, com mais alguns pedacinhos que eu não postei por aqui, e aí depois mês que vem eu gravo outro e a gente vai postando sempre que possível, pra gente compartilhar também música por aqui né, é uma coisa que eu gosto bastante, então vamos lá, eu vou colocar pra vocês aí, mais um pedacinho da Session, é só uma musiquinha, se você não quiser me ver tocando, é só adiantar um pouquinho, que a gente volta pra conversa, tá bom, e vamos embora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no canal 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 E naturalmente Um comentário Se inscreva no canal Se inscreva no canal Gilnei a produtos de música, mas você não vai ser o cara que vai ficar rico, né, não vai ser você que realmente vai ser o cara que vai enriquecer, e claro, se você estiver buscando isso na música, você está ferrado, né, se você estiver estudando pra caramba pra ser um excelente músico, esperando que isso vá lhe render dinheiro, pode render, mas o que vai te render dinheiro não é exatamente você ser um excelente músico, mas o que foi que você fez com essa música, né, qual foi a ideia que você fez, qual foi o produto que você está vendendo disso, né, entendeu? Vocês vão até me desculpar que hoje eu não estou lendo as respostas do último vídeo, porque a gente meio que entrou num ciclo, né, de falar do mesmo assunto, eu estou puxando outro assunto, hoje a gente vai conversar, quem tiver alguma coisa a dizer hoje aí, eu vou ler os comentários de vocês na próxima sexta, tá? E aí, o que eu vejo é isso, cara, eu vejo que às vezes muita gente entra na música buscando simplesmente a fama, né, eu acho que a gente tem que saber exatamente o que é que a gente está buscando quando entra no universo da música, porque se a gente está buscando conseguir uma carreira de sucesso comercial, é bom que a gente também passe a estudar as habilidades necessárias para isso, né, e não apenas, não apenas música, né, porque entenda que são habilidades diferentes, né, você vê que tem, é o que eu estava dizendo, tem gente que não tem qualidades musicais imensas, como Nando Reis, e consegue fazer um produto interessante até para um cara que é músico, né, ainda que eu também não esteja aí nessa guerra ali para ser o fodão, né, e vamos deixar isso muito claro. É... Eu não digo tanto, eu sei que tem aquele curso, né, do cara, do Cabinha lá, pô, esqueço o nome dele, que está tocando no Megadeth agora, o cara é foda, toca pra caramba, né, e é aqueles caras super centrados, né, você vê que é uma pessoa que toca bem, claro que ele tem muito talento musical, vamos tirar isso dele, mas você percebe que ele toca bem porque ele é um grande, é aquele CDF, né, provavelmente ele, que glorieiro, provavelmente o cara era muito bom na escola, ia bem na prova de matemática, né, ganhava um presente do pai porque foi bem na prova, pode não ser nada disso, tá, eu tô só, isso não é nenhum demérito. Mas é aquele cara que saca de estudar, né, é aquele cara que ele é bom porque ele se dedicou ao estudo daquilo ali, e aí depois ele foi se dedicar ao estudo de como que essas relações funcionam, ele soube se relacionar com as pessoas certas, pra estar no lugar certo, na hora certa, entendeu? Você percebe que é outra habilidade isso aí? E aí ele tava fazendo um curso sobre isso, eu não sei o quanto um curso sobre isso vai ajudar alguém, o que eu sei é que com certeza o fato, se ele ganhou dinheiro com esse curso, isso demonstra a habilidade dele comercial pra coisa, né, a habilidade dele fora a capacidade como músico, e você vê que o estilo de música que ele toca é justamente algo que é privilegiado por esse tipo de habilidade. Então, eu acho que a gente tem que aprender a separar muito bem quando a gente entra nesse universo de música, pra gente não entrar nessas deprês, porque na verdade a música tem que ser o que tira a gente dessas deprês, e não o que joga a gente pra essas deprês, sabe, cara? Isso, no momento em que você tá no universo, em que a música te leva a se sentir mal, porque tá trabalhando com músico, e você fica chateado, ok, isso acontece com todo mundo, eu acho que eu já falei, eu mesmo já falei sobre isso algumas vezes aqui, a gente fica chateado, o que você não pode ficar é decepcionado, que é isso que vai te levar a entrar às vezes, você fala, poxa, postei minha vida inteira numa carreira, dei meu sangue e não consigo capitalizar isso, não consigo chegar onde eu quero. isso é um grande problema, ou acontece como aconteceu agora, né, muita gente aí se ferrou, as pessoas que muitas vezes estão defendendo essas medidas muito radicais em algumas situações, que são discutíveis sim, tá, eu tenho o direito de expor essa opinião sempre, são discutíveis, eu não tô dizendo que não é necessário, são discutíveis, são situações que a gente tem que estudar, ver se realmente é, porque me parece, né, que tá um pouco demais, e me parece realmente que existem outros interesses aí, né, a gente, parece não, tá muito claro isso, né, tá muito claro o que tá acontecendo, é, o que a gente viu nos Estados Unidos agora, acabou as eleições, todo mundo liberou tudo, isso foi um péssimo exemplo, né, se isso realmente não era do interesse político, foi um péssimo exemplo, foi uma demonstração muito ruim aí, tá, e, mas eu não tô fazendo isso como um comentário político, e nem quero entrar nessa discussão, vamos, que isso não seja, não seja estendido em comentários, eu peço por gentileza, tá, eu quero só dizer o seguinte, cara, muita gente se quebrou, né, pessoal de música, pessoal que mexe com eventos, realmente se quebrou, eu, eu me quebrei, né, o que me salvou foi eu realmente ter outras, outras habilidades, não só como músico, né, como eu disse, eu, eu me coloco na música como um cara que, que usa a música pra sair dessas coisas ruins, e não pra, então, eu, 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 eu acho importante a gente saber lidar com isso, eu acho importante a gente, a gente saber, lidar com essa, se a gente também trabalha com, com música, ou trabalha com eventos, por pior que sejam as situações, a gente tem que saber, que existem esses percalços, se não, se não foi esse que aconteceu agora, vai, vai ter outros, sempre vai ter alguma coisa acontecendo, que vai, pra mim, por exemplo, agora é carnaval, né, tá começando carnaval aí, esse ano pra mim tá ótimo que, não vai ter carnaval, porque carnaval, me quebra, carnaval me põe, na lona, né, porque eu fico sem, tanto como, em todas as profissões que eu já tive, inclusive com músico, porque eu não sou músico de carnaval, pra muita gente, o carnaval era salvação, pra muita gente, o carnaval é o momento que o pessoal, vai trabalhar, né, então, tem gente agora, por exemplo, eu conheço muitos músicos, aqui do Nordeste, especialmente, que o dinheiro que eles ganham pro ano todo, é agora no carnaval, tem gente que tem, tem projeto que só vive da mamatinha ali, de prefeitura, né, então, pega um cachezão, que não existe, só existe pra eles, né, porque é gente bem, como diria, bem entrosada ali, cada um tem sua partezinha, divididinha, bonitinha, tudo mais, chega no carnaval, o pessoal, ganha uma grana massa, que paga o ano todo, claro que, faz uns outros bicos durante o ano, o que paga a conta é o carnaval, esse pessoal tá quebrado, e é bom, eu digo que, é bom porque esse pessoal deu todo o apoio, durante o ano, quando os outros músicos, eles mortais, ficaram sem, sem mercado, né, mas de novo, o que eu quero colocar, de mais importante, é o seguinte, cara, a música tem que ser, pra gente, pra você, que vai entrar aí, na música, que, que tem interesse, e que acha que a música, pode ser pra você, na verdade, um mercado, pra ganhar dinheiro, ganhar fama, ganhar poder, né, toma cuidado com isso, eu não tô dizendo, que isso tem nada a ver, com o caso do Matheus Assalto, porque, como eu falei, eu tô muito pouco a par, tá, só me inspirou, falar disso, porque, eu já ouvi muitas, situações parecidas, né, muitos músicos que, deixam de tocar por isso, pessoas próximas, né, que entram, no universo musical, com, uma expectativa, tal, de que a habilidade, que eles estão ganhando, que o estudo que eles tem, vai levar eles, a um patamar, que ele vai ser reconhecido, por causa da habilidade dele, que, isso vai gerar, uma decepção muito grande, isso vai gerar, geralmente, uma tristeza muito grande, eu me lembro de um amigo, que ele, ele toca metal, é muito bom, músico imenso, assim, um músico foda, num dado momento, ele, começou a insistir, queria tocar comigo, eu quero tocar, eu tô afim, me chama, me chama, quando tiver, vaga aí, que eu vou, vamos lá, eu falei, pô, chegou uma hora que, precisamos de um músico, como ele, aí, chamei, falei, vamos fazer som com a gente, vamos fazer a experiência, eu acho que, talvez você não vai gostar, não é a sua, você toca heavy metal, mas vamos tentar, pô, e deu musicalmente, deu muito certo, surpreendente, é um músico, realmente, de um nível, elevadíssimo, né, na primeira tocada, antes, antes da primeira tocada, eu falei, olha, só que é o seguinte, na, na, naquele mês, que ele entrou, naqueles meses, que ele tava entrando, era um tempo, em que eu ia, eu tava fazendo, a promoção, de uma banda, que eu queria colocar, pra girar no mercado, mas a banda, não tava ganhando dinheiro ainda, eu avisei pra ele, falei, a gente vai fazer aqui, algumas tocadas, que são coisas, absolutamente minhas, assim, que eu tô pondo a gente, pra tocar, mas que na verdade, não tá rolando grana, tá, a gente, o que a gente conseguir tirar, eu vou dar um pouquinho, pra cada um, mas é coisa pouca, pouca mesmo, na época, alguma coisa com 50 reais, que hoje vai dar alguma coisa, como 70 pra cada um, não mais do que isso, então, ele entendeu, beleza, comecei a marcar, na terceira tocada, que ele viu, ele falou, quando você tiver aí, um cachê, pra mais de tanto, me chama que eu vou, eu falei, não, então não vou chamar, né, não é esse o ponto, a gente, normalmente, ganharia, naquele momento, um cachê muito mais alto, mas ele foi avisado, de que naquele momento inicial, a gente teria, um trabalho, que a gente não ganharia, que era um trabalho, basicamente, de divulgação, né, daquela banda, e tudo mais, e deixa eu ver uma coisa aqui, desculpa, é o meu horário, eu tô preocupado agora, sempre olhar o tempo, da gravação, porque quando dá meia hora, a câmera para, né, que eu gravo no celular, com o softwarezinho, que meia hora ele para, aqui, hoje dá mais o vídeo, porque tem, uma inserção no meio, de outra coisa, que é a inserção da Jump Session, mas eu fico preocupado, com o horário, porque tem dia, que acaba, repentinamente, né, por causa disso, por causa dessa, desse corte, eu deixo o corte, tudo bem, né, vocês vão entendendo, então, eu acho que é isso, quando a gente entra na música, a gente tem que, ter muita clareza disso, cara, primeiro, o que, o que faz a gente chegar, a ter sucesso, o que faz a gente chegar, a ter uma, ganhar um dinheiro com música, não é a habilidade de tocar, a habilidade é ajuda, a habilidade é uma ferramenta, né, musicalmente, você se torna um grande músico, você vai ser útil, para muita coisa, se você tiver boas relações, até para isso, tem que ter boas relações, só que, isso, isso não é um problema, quer dizer, na verdade, as pessoas querem, ganhar os méritos, por uma coisa, que elas não estão entregando, né, porque, o que vende, o que gera dinheiro, é o show business, show business, não é, simplesmente, você ser bom, é você, ter um produto bom, que venda, né, é como se você, fosse assim, você tem, uma bela plantação, de madeira, vale dinheiro, beleza, mas o que gera dinheiro, é quando você, entrega o móvel pronto, então, não adianta você, ser o plantador de madeira, e querer ganhar, como quem ganha, o cara que entrega, o móvel pronto, o ganho agregado, de quem entrega, um produto pronto, é muito maior, é ali, que está o grande filão, né, quando você, não entra naquele filão, aí você, como um músico, muito bem estudado, você vai, vai te sobrar o mercado, de músico, de banda contratada, músico de estúdio, aí sim, um cara foda, fera, que resolve tudo, e ainda assim, você tem um bom conhecimento, musical, também, uma, de ouvir muita música, e ter boas gerações, né, então, você pode chegar, como eu conheço, muita gente assim, que está, está no, está no mercadão, está lá, o pessoal está, está tocando em palcos grandes, e não sei o que, e tal, mas não é dele, ele está como um músico, contratado, de maneira que, quando, ele chega em casa, aquele palco grande, se transforma, numa casinha muito simples, num carrinho velho, né, e todo aquele luxo, está só no palco ali, está só no camarim, daquele show, que não é dele, que é o show de um artista, de uma banda, que está contratando ele, ou se ele gravou um disco, com artistas famosos, né, ou o cara que vai, também, segue, existe a carreira de, de músico da, de igreja, né, que também, eu não sei como é que funciona, bem esse circuito, mas eu vejo que existe, um circuito comercial aí, também, que funciona para algumas pessoas, enfim, enfim, cara, conta para mim aí, como é que é teu mercado, como é que, o que é que você está esperando da música, como é que isso funciona para você, né, e, eu não sei, eu, 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 prometo que vou até me interar melhor, sobre o que foi que aconteceu, com o caso Matheus Assato, para talvez, tecer alguns comentários mais precisos, sobre o caso dele, tá, hoje, realmente, não foi a ideia, mas, sobre o que eu comecei falando, né, cara, eu, eu posso te falar que, o que me salvou, muitas vezes, de, de entrar num parafuso muito negativo, num ciclo vicioso, foi ser músico, e ter essa consciência, foi justamente ser um músico, que, se coloca num, num mercado, sem expectativas, maiores, tá, sem expectativas, maiores, por questões, porque, como se, se sim, eu, eu tivesse desistido, de tentar aquele mercado, porque eu quero, isso, não é de hoje, faz muito tempo, né, eu tenho organizado, a minha vida, financeiramente, a minha vida, por outros caminhos, eu acho que são, são caminhos mais apropriados, isso já, de 30 anos pra cá, na verdade, né, com 20 e poucos anos, eu tive essa consciência, foi quando eu tive, talvez, ali, o primeiro contato, com o mercadão da música, mesmo assim, falei, olha, isso aqui, eu não quero, acho que eu já contei essa história, aqui, em outros momentos, eu não vou repeti-la, procurem pelo canal, tem por aí, é, mas a partir daquele momento, eu decidi isso, olha, eu tenho, inicialmente, eu tinha desistido de ser músico, aí, só que a música, me chama de volta, e acaba que, sim, se eu tivesse só, na vida, vivendo, é, e trabalhando, em outras profissões, que não, eu hoje estaria, numa depressão profunda, provavelmente, porque tem a depressão, que é uma coisa, fisiológica, e tem também, o resultado dela, que vai se aprofundando, de acordo com a sua reação a ela, tá, eu estou falando isso, sem nenhum embasamento psiquiátrico, pelo amor de Deus, tá, é uma coisa minha isso, e aí, cara, eu vejo isso, eu vejo que a minha reação, a, a esse sentimento, né, eu vou chamar de sentimento, a minha reação, aos efeitos, dessa condição, tem sido uma reação positiva, a partir do momento, que eu tento sempre ligar as coisas, eu tento sempre, hoje em dia, trabalhar, paralelamente, com a música, em coisas, que me gerem, dinheiro, a partir da música, sim, e muitas vezes não, nada a ver com música, e, esse a partir da música, é o melhor que tem, porque aí você está junto, né, é isso aí pessoal, a gente, deixe seus comentários, eu quero, conversar sobre isso com vocês, e vou puxar esse assunto de volta, semana que vem, se vocês tiverem, é, coisas a dizer aí, digam, que eu vou, ler e comentar sobre isso, sexta-feira que vem, tá gente, a minha cerveja já acabou, hoje eu vou tomar só uma mesmo, e a gente, continua essa conversa, as jam sessions, dessa session, acabaram agora, hoje, e eu vou postar, essa semana, ou a outra, uma edição, de todos os, os pedacinhos, completo, para vocês aí, visualizem, abraço pessoal, e aí, e aí, Obrigado.